Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como desabilitar o download automático do WhatsApp Download de fotos, de áudios, vídeos, documentos e etc É um procedimento bem fácil e bem simples Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo Se possível, já vai deixando aquele like que ajuda bastante, pessoal Vamos estar abrindo o WhatsApp Vamos estar vindo aqui no canto superior do lado direito No menu Sanduíche, nessas três bolinhas Depois vamos estar vindo aqui em Configurações Depois vamos estar vindo aqui em Armazenamento e Uso de Dados É aqui que está o pulo do gato, pessoal Vamos estar vindo aqui a Utilizar Dados Móveis Aqui, pessoal, é simplesmente assim Quando você estiver utilizando os dados móveis As fotos irão ser baixadas automaticamente Caso você não queira que não baixe nenhuma foto, nenhum áudio, nenhum vídeo, nenhum documento Basta estar desmarcando esta inbox Caso você queira que o WhatsApp realize o download automaticamente apenas dos áudios Você vai estar marcando esta inbox e vai dando um ok Caso ao contrário, você vai estar desmarcando Vai estar deixando todas desmarcadas e eu vou estar dando um ok Depois vamos estar vindo aqui a Utilizar Wi-Fi Aqui vocês vão estar desmarcando também E vão estar dando ok Após realizar este procedimento Vocês terão que realizar o download de foto, vídeo, documento, WhatsApp De forma manual Quando uma pessoa te enviar, você vai ter que estar clicando Na foto ou no vídeo, seja lá o que for Para estar realizando o download de forma manual Pessoal, o vídeo tutorial foi este Um vídeo bem rápido, porém muito eficiente Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreva no canal Qualquer dúvida não existe Pode estar deixando aí no campo nos comentários que eu estarei respondendo E até o próximo vídeo